Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o salsicha do Scooby-Doo, que pediram bastante aqui, até nas lives mesmo pediram bastante esse desenho, tá? Esse desenho vai ser mais um desenho da playlist de desenhos clássicos, que eu vou deixar aqui em cima, nesse cardzinho aqui, dá uma olhadinha, tem vários desenhos clássicos pra você aprender a desenhar passo a passo, beleza? Vamos usar hoje um lápis HB2 na lapé de fazer a parte do esboço, tá? Uma canetinha Nankin da Unipin ponta 08 pra fazer a parte da arte final, uma borracha e um apontador. Então lembrando, pessoal, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, ok? É importante que ative o sininho pra você não perder os vídeos. Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui o desenho, a primeira parte é a parte do rosto, né? Vamos lá então. A gente já faz um círculo, pessoal, em toda essa região de cá, acho que até aqui é assim mais ou menos, ó. Quando ele tá com o rosto um pouco de lado, a gente faz um círculo oval nesta região aqui, ó. Mais ou menos assim, tá? Vamos fazer as formas primeiro, né? Aqui mais ou menos vai ficar a base do cabelo dele, tá? Então o cabelo dele vai subir lá pra cima também, ó. Vamos fazer uma marcaçãozinha aqui pra base, ó. Mais ou menos assim, tá? Já colocamos também uma linha pra cá. Lembrando que o desenho não vai fugir muito disso daqui não, tá? Mais ou menos desse tamanho aqui. Tem a base do pescoço também, a gente já coloca uma linha pra cá, ó. E mais outra linha pra cá também, tá? Temos aí já a forma mais ou menos do rosto do nosso salsicha, né? Como é que vai ficar mais ou menos, tá? A gente coloca uma linha no lado de cá também, ó. Que vai ser a base do rosto dele, tá? Do meio do rosto, na verdade, né? E começamos aqui na parte de cá pelo nariz, ó. A gente faz uma linha aqui. Agora vamos começar a colocar os detalhes do personagem, tá? A gente colocou todas as formas, né? Colocamos mais uma linha aqui também, ó. E outra aqui pra gente poder ter uma noção de onde é que vai ficar o personagem, tá? Beleza, vamos lá então. Aqui a gente faz a primeira linha no nariz, ó. A gente desce um pouquinho. Dá uma levantadinha aqui. Já faz a curva aqui também, ó. Como o nariz é bem o centro, né, pessoal? Então a gente faz por aqui pra ficar mais fácil. Beleza, já temos aí a marcação no nariz, ó. Tá vendo? Na parte de cápsula, onde termina aqui a base do nariz, ó. Começa a base do olho, né? A gente faz um círculo oval aqui. Até mais ou menos aqui assim, ó. Beleza? Colocamos já um circulozinho aqui dentro também, que seria a base da pupila do olho, né? E círculo de luz aqui também. A gente pinta de preto essa partezinha. Primeiro olho já tá quase finalizado. A gente faz só mais uma linha agora pra cá, né? Beleza, é isso aí. Primeiro olho prontinho, então, aí. Vamos pro segundo olho. E como o segundo olho tá fechado, tá, pessoal? A gente faz assim, ó. Colocamos uma linha nesta região aqui, ó. A gente vai descer a linha um pouquinho maior agora. Ok? Colocamos mais uma outra base aqui também, ó. Que seria a parte do olho, né? Fechado, né? E mais uma linha aqui também. Tá mais ou menos assim a base do olho fechado aí, né? Ok. E terminando a parte do olho aqui, pessoal, a gente pode descer um pouquinho e já fazer a parte da boca, ó. Seria uma pequena volta aqui. A gente vai descer agora esta linha até aqui assim, ó. Lá passar rente ao nariz aqui. Quando chegar no nariz, a gente vai descer a volta, ó. Subir, na verdade, aqui uma voltinha. A parte da boca que vai terminar aqui assim, mais ou menos, ó. Beleza? Linha para o lado de cá, que é a parte do dente, né? A gente pode encaixar um dente aqui. Leva mais um para o lado de cá, ó. Beleza? Mais outro dente aqui agora arredondado assim, tá? E mais uma linha para cá também. Beleza? Linha de cá vai continuar, ó. A gente passa por trás aqui, ó. Na base do dente, tá? Desce a voltinha aqui e vamos encaixá-la aqui assim, ó. E caso tiverem muita dificuldade aí, pessoal, você pode ir pausando o vídeo, tá? Faz devagarinho que você vai conseguir, tá bom? Colocamos agora uma linha do dente aqui, mais outra linha aqui assim. Mais uma também aqui. Outra base aqui também, ó. E nessa parte de cá a gente vai encaixar aqui e fazer mais um. É isso aí. Aí já está os dentes do salsicha, né? Beleza. Finalizando aqui, então, pessoal, a gente vai fazer uma linha agora na base de cá, ó. Uma linha aqui, mais ou menos, tá? Lembrando que aquele círculo do início não é verdadeiramente o círculo que a gente vai ver todo o personagem, tá? É só para ter uma noção, né, de tamanho do dedo do personagem, do desenho, né, velho? A linha desce por aqui agora. A gente faz a curva aqui assim, mais ou menos, ó. A gente faz o queixo que é um pouquinho grande, né? Então, a gente puxa uma linha mais ou menos aqui assim, ó. Arredondamos para deixar o queixo aqui bem quadrado, tá? Mais ou menos assim, ó. A gente vai colocar uma linha. Vai colocando várias linhas, ó. Até formar toda a parte da barbicha, né? Porque tem uma barbicha bem grande, ó. A gente faz a linha aqui. Vai volteando assim as linhas, ó. E chegarmos aqui assim. Beleza, é isso aí, ó. Na parte de cá agora, pessoal, a gente já pode... Antes de fazer aqui, até fazer aqui também, vai ficar mais fácil. A gente puxa uma linha aqui. Porque a sobrancelha é bem preta, né? Então, a gente faz uma linha aqui. E desce até aqui assim. Já pode pintar de preto também essa parte de cá, ó. Ok. Nessa base aqui, então, aqui assim, ó. A gente vai descer uma linha, tá? Ela passa bem rente aqui. Quase chega no olho, tá? Vamos subir mais uma linha aqui também. Depois a gente fecha mais uma aqui. Essa linha de cá, ela vai arredondar o cantinho aqui, ó. E vai subir até mais ou menos aqui, tá? A gente já pode descer outra linha também aqui, ó. Entra o olho também, até aqui assim. Subiu. Subiu, na verdade, né? E mais outra linha pra cá também. E assim a gente vai fechar agora a camada do cabelo, tá? E assim por enquanto. Vamos fazer a primeira parte da sobrancelha que a gente não fez ainda. Então, aqui a mesma coisa do lado de cá. Só que ela um pouquinho mais deitada, ó. A gente puxa a base aqui. E vai encaixando, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que eu vou fazendo assim mesmo, explicando sem pausas, tá? Então, eu sempre recomendo aí que você que tiver um pouco de dificuldade, você pode ir fazendo, pausando o vídeo, né? Faz devagarinho que você vai conseguir, tá bom? Vamos lá. Nesta base de capa, quando a gente terminou aqui a parte do cabelo, a gente vai subir esta linha, ó. E aqui assim, mais ou menos, tá? Colocamos já uma segunda linha aqui também, pra parte do cabelo. E na base de cá, ó, a gente vai descer mais uma pra cá. Faz o formatinho ali do cabelo dele, ó. Mais ou menos aqui assim. E na base aqui, a gente vai levar esta linha agora lá pra cima, ó. Mais ou menos... É pra levar até mais pra cima um pouquinho, ó. Pra ficar mais fácil. Mas levando a linha assim, a gente vai fazer uma pequena curva lá em cima, ó. Até aqui assim, mais ou menos, tá? Mais ou menos assim vai ficar a linha do cabelo dele aí, ó. Feito isso, então, a gente vai descer agora uma linha pra cá, ó. Subir primeiro aqui, na verdade, né? Encaixando aqui assim, ó. Beleza. Vamos fazer o formatinho de cá. Até antes fazer aqui, ó. Puxar uma linha do cabelo. Ok. E agora fazemos o formato aqui pra gente não errar mais, ó. Pera aí, ó. Uma linha aqui. Mais outra aqui assim também, ó. Fechando. Beleza. Temos aí já a região do cabelo. Na parte de cá, a gente vai descer a parte da orelha também. E já puxamos aqui a primeira parte do pescoço, tá? Mais ou menos aqui assim. Beleza? E agora na parte de cá, pessoal, um pouquinho mais abaixo, a gente já puxa uma linha, ó. E esta linha vai se unir com a linha do lado de cá, ó. Levar ela pro cantinho aqui. Chegando aqui, a gente vai descer uma linha daqui, ó. Pra encaixar aqui com o cabelo. Já tá prontinho aí a base do cabelo. A gente faz mais uma linha aqui. E é isso aí, pessoal. Ó, o cabelo já tá finalizado, tá? Pra fazer o pedacinho que faltou aqui agora, ó. Abaixo aqui um pouquinho do ouro, a gente faz uma linha. Mais outra pra cá, ó. E vamos encaixá-la aqui. Agora sim, ó. O cabelo de salsicha tá finalizado. Tá vendo como deu forma no desenho? Já ficou bem legal, né? Agora, na base de cá, a gente faz a outra parte do pescoço, ó. Desce a linha aqui, mais ou menos, tá? Pra não ficar muito o pescoço sudo, a gente deixa um pouquinho de espaço aqui, tá? Faz assim, ó. Uma linha aqui vai descer. Até a linha que a gente fez de início mesmo, ó. A gente coloca mais outra linha aqui no lado, tá? Pra cá. Beleza. E na base de cá, pessoal, a gente vai descer um pouquinho mais, ó. E vai puxar uma linha aqui também. Faz o contorno aqui do pescoço, mais ou menos aqui assim. Pra cá. Peça desculpas pelo barulho dos carros, tá, pessoal? Que esse horário é bem complicado, né? Puxa uma linha aqui também. E vamos encaixar aqui, ó. Ok? Encaixou ali, a gente pode puxar a última parte da blusa, ó. Pra cá. E o nosso desenho já tá finalizado, pessoal. Tá vendo como foi fácil de fazer o salsicha do Scooby-Doo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou usar a canetinha nanquinha agora pra fazer todinho o contorno do desenho, tá? E assim que eu finalizar o contorno, eu volto aí, beleza? Aqui na base do contorno, pessoal, eu sempre falo, né? Você tem muita paciência pra fazer a parte da arte final, tá? Uma parte que você não pode errar, né? Outra dúvida também, que vocês têm bastante aí, é se vocês podem usar outra caneta, tá bom? Lógico que pode usar outra caneta, né? Se você for usar uma canetinha esferográfica de cor preta, tá bom? Aquelas canetinhas Bic, sabe? Aquelas comuns. Você pode usar também. Só não vai ter o mesmo efeito da caneta nanquinha, tá? Mas vai ser quase parecido também, pessoal. Pra quem não tem a canetinha nanquinha, pode sim usar a canetinha esferográfica aí, tá? Faz o teste aí, se der tudo certo, né? Vai ficar legal o teu desenho também, tá? Mas sempre falo, tenha paciência. E a paciência aqui ajuda muito a fazer um bom traçado, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui o salsicha do Scooby-Doo. Eu, sinceramente, gostei bastante do resultado do desenho, tá? Temos aí passo a passo juntos esse desenho. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece, se você gostou, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Se quiser também, já me segue no Instagram. O primeiro link é aqui embaixo na descrição. Tira uma foto do teu desenho aí, tá? Me marca lá no Instagram pra poder ver como é que ficou o desenho de vocês também aí. Forte abraço a todos vocês. Não esquece também de comentar aqui embaixo qual é o próximo desenho que você quer que eu faça, tá? Eu sempre tiro as dúvidas de vocês nos comentários também. Qualquer dúvida é só perguntar por ali. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!